O nosso vídeo vai ser da minha orça. Vou me iniciar fazendo a minha orça. Meu esposo está tirando a minha cerca ali onde eu penduro as roupas para poder passar com o trator. Aí ele vai passar a roçadeira que tem muito brejo e depois vai descartar. E aqui até o meu canteirinho que eu já fiz de verdura. Aqui essa minha cebola, aqui também é cebola só que não nasceu ainda. E aqui é salsa, peperaba, lá tem alface, mais cebola, repolho. Aqui tem mais uns pés de chá, aqui tem meu pé de alecrim, aqui um pé de abacaxi que eu plantei, aqui a muda que nasceu. E aqui tem mais um chá, lá mais o meu maracujá. Aqui tem mais um chá que é muito bom de brilhinho. Cavalinha que eu chame. Esse é muito bom esse chá. E aqui eu fiz mais um chá. E aqui eu fiz mais um asmudinho. Fiz um asmudinho de taruza. Um asmudinho de flor. Fiz um asmudinho de taruza. E aqui dentro do saquinho. Tchau, tchau. E aqui tem a nossa amiguinha E aqui tem a nossa amiguinha A gente tá fazendo isso em casa, hein? A CIDADE NO BRASIL